Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho de meio ambiente. Nós vamos falar sobre a nossa Amazônia, que todo ano, este, mas o outro que passou também, nós temos a época dos grandes incêndios lá e não é coisa que se termina. Pode até dar uma melhorada, mas acabar com o incêndio vai ser a coisa mais difícil do mundo. Nós temos as questões, por exemplo, de muitas cidades brasileiras que têm mineradoras. Você pega o próprio estado de Minas Gerais, onde dois desastres aconteceram, Brumadinho e a região de Mariana, nós temos outros municípios ali que o pessoal, como diz o outro, não está nem dormindo direito, porque se aconteceram em dois semelhantes ao que tem aqui na minha cidade, é complicado. E nós temos outros acontecimentos. Eu me surpreendi vendo agora recente, semana passada, São Paulo, o interior já fazendo economia de água. Cidades já estão poupando água, desligando aqui, ligando lá, água de 24 em 24 horas somente, hoje para ti, amanhã para outro. E, complicadamente, nós estamos vendo tanta coisa acontecendo e não faltasse tudo isso que já envolve a natureza, ainda vem, sei lá, um doido, despeja um navio inteiro de óleo, petróleo cru mesmo, só Deus sabe onde. E esse petróleo está vindo para a região das nossas praias, já pegou nove estados do Nordeste, já chegou ao Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o que está faltando? Vigilância. Nós temos realmente preocupação com isso? Isso vem de outros governos? O atual entrou ontem, mal dá para falar a respeito, ele já pegou o bonde andando e andando em trilhos cheios de defeito. Para a gente tratar desse assunto, estou recebendo um biólogo com especialização em licenciamento ambiental, herpetologia, professor universitário, Vinícius Pereira, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Explica para mim o que é ser herpetologia. Então, herpetologia é a área da biologia que vai estudar os répteis dos anfíbios. Então, como a maioria das pessoas não gostam de cobras, não gostam de sapos, porque é frio, porque é estranho, alguns precisam gostar e eu sou um desses estranhos que gosta desse grupo de animal. Se dá bem com os bichinhos. É interessante, é muito interessante. Nós temos uma série de medicações já feitas através de veneno de sapo, através de veneno da peçonha das serpentes. Então, são animais de interesse, sim, não só biológico, não só interesse para a sociedade, mas também para a medicina, para o meio ambiente. Tem uma função ecológica, eles estão ali fazendo alguma coisa, não à toa. Agora, se eu meto fogo em tudo quanto é mata, se eu vou dar um jeito de terminar com a Amazônia, é verdade que é mais difícil, porque ela é enorme. Bem difícil. Mas se a gente fizer o que fizemos com ela, com a Mata Atlântica, não é uma coisa muito complicada? A Mata Atlântica, assim, a Mata Atlântica vem diminuindo de tamanho, é fato, mas ela não deixou de existir. Talvez, na sua época de escola, na minha época de escola, a gente ouvia, a Mata Atlântica vai acabar, faltam 2%. Se você sobreviver o Rio de Janeiro, ainda tem lá uma quantidade razoável. Não estou dizendo que a gente não vá se preocupar com ela ou não vá protegê-la. Mas isso não é tão alarmista como as pessoas dizem. Então, não vai acabar da noite para o dia. Aquela mata não vai desaparecer. Não é como um filme que, assim, o cara bate o martelo e tudo desaparece. Isso não existe. Isso leva um tempo. Lógico, o cuidado, a preservação, o estudo é fundamental, mas eu preciso também ter tempo para que as pessoas entendam. Professor, eu tenho lido, às vezes, que nós prestamos muita atenção nas nossas florestas, mas esquecemos do cerrado. É, o bioma cerrado é complicado porque, durante muitos anos, ele foi deixado de lado. Por ser um bioma com suas características próprias, então, árvores retorcidas, vegetação um pouco mais baixa, lógico, nós vamos ter o cerradão com árvores longas, ele não era tão visto ou tão bem visto como, por exemplo, a região da Amazônia, que é cativa. As pessoas gostam da Amazônia porque a fauna é muito grande, você tem uma quantidade muito grande de animais, a Mata Atlântica, por conta de, desde quando descobriu o Brasil, ela foi retirada uma boa parte vegetal, então, esses cuidados, o cerrado não tinha. Só que o cerrado também é detentor de uma biodiversidade muito grande. Então, Anduá Bandeira, Anduá Mirim, Cervos, uma quantidade muito grande de fauna. E as pessoas começaram, há alguns anos, a prestar atenção nisso. E agora, sim, tanto que ele já faz parte, hoje, de uma preocupação a mais. Temos que preservar. Temos que preservar, como todos os biomas. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa, Floresta, Mata Atlântica. Então, isso tudo tem que ser preservado. Aí vem aquela alegação daqueles que gostam de explorar as áreas e tudo mais, de que nós perderíamos um certo incentivo, perderíamos emprego, perderíamos produção e tudo mais. Dá para conviver as duas coisas? Na verdade, precisa ser convivido. Não existe como... A gente não pode barrar o progresso. Eu não posso impedir que uma área seja construída, ou que, simplesmente, uma rodovia seja construída. Precisa fazer isso de forma responsável. O licenciamento ambiental está aí para isso. Eu tenho que ver se aquela área, que impacta aquela área para ser causada, como eu posso mitigar, como eu posso minimizar esse efeito. E, a partir daí, sim, eu tenho que fazer. Imagina, o ribeirinho que nasceu em ribeirinho, ele vai ter que morrer em ribeirinho? Ele nunca vai poder, por exemplo, ter uma estrada perto? Ele nunca vai poder ter um escoamento de produção, qualquer coisa da área? Ele nunca vai poder chegar medicamento para ele? Nunca vai poder ir a um hospital? Ele vai ter que nascer e morrer como ribeirinho? Não. Então, não pode. Eu preciso que a infraestrutura chegue nos lugares. E é para isso que serve aí o estudo do licenciamento ambiental. Ver o que pode e o que não pode. Eu não posso colocar a mesma quantidade de informação numa rodovia que vai cortar o Brasil norte a sul num cara que vai colocar, por exemplo, um posto de gasolina no meio de Brasília. Eu não posso exigir a mesma coisa de um e de outro. Eu tenho que pesar quais dessas informações são importantes. É claro que, assim, um combustível como gasolina, como diesel, que é fóssil, tem seus problemas de contaminação? Tem. Mas eu já tenho toda uma legislação por trás disso, os tanques que serão utilizados, diferente, por exemplo, de uma rodovia que vai ser criada. Eu vou desmatar uma área muito grande. Se a gente for pensar nisso... E trazer o progresso, inclusive, para os dois lados. E trazer o progresso para todo mundo, para todo mundo. Ninguém quer andar a pé. No tempo que fizeram a Belém-Brasília, que até hoje não está terminada, ela hoje ainda passa por Anápolis para poder subir para Belém. Exato. Quando o caminho seria aqui à direita nossa, no Distrito Federal. Muito mais simples. Onde tem obras de arte, inclusive, prontas, viadutos, pontes sobre rios e não fizeram mais trabalho. A gente tem que saber agora e aproveitar. O que já foi feito com as novas... Você é bem mais novo que eu, mas no começo eles diziam assim, comprida e mal acabada. Por quê? Porque ela não levava basicamente a lugar nenhum. Era Brasília e Belém lá na frente, mas nada. Agora, vai hoje andar pela Belém-Brasília. É o progresso dos dois lados. Precisa. Ninguém quer viver como se vivia antigamente. Sem médico, sem infraestrutura, sem saneamento básico. A gente não quer isso. Mas vamos pegar um pouquinho também. Vamos pular agora um pouquinho para Minas Gerais? Bora. Dois acidentes terríveis. Graves. A gente começa com Mariana, né? E a coisa acontece, quatro anos se passaram. E qual é a solução? Melhor do que eu falar, coloca esse vídeo número dois aí. São pelo menos 700 mil atingidos. Ninguém que perdeu a casa foi reassentado. Eles vivem hoje em casas alugadas pela mineradora. Esperam a construção de novos distritos. O Ministério Público Federal indiciou 21 pessoas, mas o Tribunal Regional Federal de Brasília retirou a acusação de homicídio por dolo eventual. Pessoas dentro dessa marca e até mesmo do seu conselho de administração tinham conhecimento efetivo dos riscos da barragem, tinham um mapa de consequências do rompimento dessa barragem, acertando até o número de vítimas que poderia haver com o rompimento. E ao invés de adotarem medidas para evitar que esse risco se concretizasse, fizeram o contrário. Parte desse rejeito ficou depositada na calha e parte ficou depositada nas margens do curso d'água. As margens, então, ficaram com depósito de rejeito de cerca de 20 centímetros, às vezes até 2 metros de profundidade. A lama percorreu 663,2 quilômetros de cursos d'água até chegar ao mar. O Ibama notificou a Samarco e aplicou mais de 350 milhões de reais em multa. A Samarco recorreu de todas e nenhuma delas foi paga até agora. Meu Deus do céu, né? Essas imagens ficaram tradicionais no mundo inteiro, né? Essa do carro lá em cima... É aterrorizante, é aterrorizante. Agora é fácil hoje a gente dizer, né? Todo mundo sabia, todo mundo... Bom, o município não vive sem ela. Não, e a pergunta é, quem chegou primeiro? A mineradora ou a população? A população, com certeza. Então a população pode até ter tido um risco sabido. Mas quem está fazendo, quem é o dono daquela estrutura toda, tem que saber o que está acontecendo. E tem que fazer de tudo para que evite ao máximo possível. Várias mostras foram feitas mostrando que aquela região estava com problema. Aquelas áreas de coleta de rejeito não estavam 100% seguras. Então já se sabia que aquilo poderia acontecer. É querer conter o mar com areia. Você não vai conter. Agora o estrago ambiental ali foi terrível, né? Além das pedras das vidas, que isso é seríssimo, porque perder um ente é uma grande tragédia. Nós temos uma tragédia muito grande porque nós afetamos, inclusive, rios inteiros. Agora uma coisa, por exemplo, aquele é Rio Doce, se não me engano. Aquilo ali é praticamente, eu acho que vai levar um século para ele se recuperar, não vai não? E talvez um século seja pouco. E talvez um século seja pouco. Pouco? É, porque imagina, se a gente não fizer nada, a natureza leva um tempo muito grande. A natureza não tem a preocupação com o relógio. Ela vai conseguir, com certeza, fazer a diferença. Ela vai se modificar, ela vai se alterar. Mas isso vai levar muito tempo. A quantidade de material jogado nesses rios, de uma vez só, foi muito grande. Uma coisa é uma contaminação pontual. Acontece ali um pouquinho. E a distância percorrida, né, amigo? Agora, a distância percorrida, a quantidade de rejeito, e isso não é simplesmente só lama. Ali tem outros materiais, não tem só a lama. Mas aí vem Brumadinho, né? Se o estrago, não vou dizer que não tenha tido, né? Mas o estrago ambiental não foi tão poderoso quanto o de um marido. Foi menos severo, justamente, por causa do espaço, né? Em Brumadinho, nós tivemos... A região foi atacada, mas eu não atingi, por exemplo, rios, corpos d'água. Não ganhou um rio doce, por exemplo. Não ganhou um rio daquela capacidade. Então, assim, foi um estrago muito grande, morreu muita gente, mas a região como um toda conseguiu reter um pouco mais. Agora, o número de mortes é uma diferença, hein? Gritante. Dezenove em Mariana, que já é lastimável, duzentos e tantos em Brumadinho. As pessoas e fora, os desaparecidos, né? Meu Deus do céu. A Agência Nacional de Mineração, é o Treista, mostrou que a Vale omitiu ou demorou a enviar informações que mostravam problemas na barragem que rompeu em Brumadinho, lá em Minas. O de Jastra, em janeiro, matou duzentos e cinquenta e duas pessoas, deixou ainda dezoito desaparecidos. Coloca aí esse vídeo. O parecer técnico aponta inconsistências nas informações fornecidas pela Vale. No relatório feito pela Mineradora no dia oito de janeiro, antes do rompimento, e enviado a Agência Nacional de Mineração no dia 30, depois da tragédia, a empresa garantia que a barragem não possuía nenhuma anomalia. Foi só na vistoria produzida no dia 22, apenas três dias antes da tragédia, e entregue no dia 15 de fevereiro, que a Vale reportou uma série de irregularidades. O relatório aponta também que, em junho do ano passado, a Vale instalou drenos na barragem com o objetivo de controlar o nível da água. Mas, foi detectada a presença anormal de material sólido em um desses drenos. Fato que nunca foi relatado à Agência Nacional de Mineração. Quando ocorreu o sedimento, deveria ter sido reportado. Bom, não foi. Porque se houvesse sido comunicado, imediatamente seria instaurado um regime de inspeção diária. Mas nós não sabíamos o que estava ocorrendo. Outro problema. Enquanto a Vale garantia à agência que o nível de umidade da estrutura estava de 0 a 3, a análise de documentos internos aponta que, na verdade, o nível chegava a 10, quando já há risco de comprometimento da segurança da estrutura. Em nota, a Vale disse que vai analisar o relatório apresentado hoje e que não tem como comentar as decisões tomadas pela equipe de geotécnicos à época. A empresa aponta também que os profissionais eram altamente experientes e capacitados. Por fim, a mineradora afirma que continuará colaborando com as investigações e prestando apoio aos atingidos. A barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, rompeu no dia 25 de janeiro deste ano, deixando um rastro de destruição e mortes. A tragédia tirou a vida de 252 pessoas, outras 18 ainda estão desaparecidas. Meu Deus do céu, que estrago violento, né? Em termos de vida, uma cidade inteira, praticamente... Foi sucumbida a Tralama. Foi condenada, né? Foi condenada. Não há quem não tenha perdido um amigo, um parente ou coisa que valha. E fora as regiões próximas. Ninguém mais vai querer ir para uma região, lógico, isso com o tempo vai sendo esquecido, mas ninguém vai querer ir para uma região que correu esse risco. As pessoas têm medo. Mas essas áreas não são recuperáveis? São recuperáveis, com muito investimento, muito investimento. As aplicações de multa servem para isso, para que esse dinheiro também seja utilizado, mas vai levar um tempo. Agora, em termos, já estão sentindo falta da mineradora. Sim. Veja bem, você fecha uma cidade quando ela para de trabalhar. Eu entrevistei um colega de Poços de Caldas esses dias, agora atrás, um cientista político, ele é daquela região. Como lá já, como diz o outro, eles já praticamente tiraram todo o minério que tem naquela região, já o pessoal está meio que sem emprego, Mano Velho. Poços de Caldas quase que triplicou de tamanho depois que começaram a mineração. Acredito que a mesma coisa tenha acontecido em Mariana, a mesma coisa deve ter acontecido em Brombadinho. Porque isso traz dinheiro. Isso traz dinheiro. Mineração, querendo ou não, mesmo com o impacto sendo muito severo, ela é uma atividade que gera muito emprego. Eu preciso de mão de obra. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Agora, quanto tempo demora um negócio desse? Você tem uma noção? Não, agora essa mineradora, por ela já teria recomeçado. Se é que não recomeçou lá pelos cantões. Pelos trânsitos não corretos. Como é que acontece isso? Na verdade, a legislação ambiental vai segurar o máximo tempo possível. Ela vai ter que, querendo ou não, atuar em cima dessa população, tentar minimizar esses impactos, mas ela também precisa gerar lucro. Então, ela tem que voltar aos trabalhos dela, senão ela vai afirmar. Como é que eu vou fazer para pagar se eu não estou fazendo funcionar a máquina? Então, eu preciso trabalhar também. Então, de uma forma ou de outra, ela vai voltar a trabalhar até que realmente possa ser feito todo o necessário para a recuperação daquela área. Porque a gente sabe, não vai ser nunca igual. Já foi um dia. Não vai. A família que perdeu o ente ali não quer mais voltar. É, fica difícil, né? Mas chega num ponto também que ela vai... O turismo não vai numa área daquela. Não vai. Então, a gente acaba tendo perdas, sim, significativas de outros lados. Além da perda que já foi durante o momento do acidente, você vai ter perdas aí ao longo dos anos. Uma região aterrada como aquela de Bromadinho, você viu que encontraram corpos a não sei quantos metros... De profundidade. E tudo mais. Aquilo ali não sai mais dali, né? Não sai. Não, se eu não tiver alguém que tire, maquinário pesado tirando 24 horas, eu não sei. Não tem, eu acho que nem... Não sai. Botar onde aquilo? Eu teria que refazer uma barragem para colocar esse rejeito todo lá. Então, agora é tentar minimizar do jeito que vai ficar. E não tem outra saída, não? Essa história de barragem, para que essas grandes empresas... É muito difícil, eu vou colocar onde? Eu tiro o material. Certo. Mas para eles continuarem trabalhando, eles terão que fazer... Outra. Novas barragens, novas represas. E aí cabe justamente aos órgãos ambientais prestar mais atenção. Porque quando foi um, assim, ah, beleza, vamos prestar atenção, agora são dois. Nós vamos ter o terceiro caso? Mas Minas Gerais é um canteiro dessas obras aí, né? É coberto. Onde você for, você vai ver em Minas. E não precisa ir longe. Você roda aqui sete horas de carro, você já está pegando. Mineração de ouro. Não é diferente. Que maluquice, né? Isso mexe não só com a vida humana. Com tudo. Isso envolve dinheiro, isso envolve meio ambiente, isso envolve qualidade de vida, isso envolve progresso, envolve tudo. Tudo isso vai acontecendo por quê? Descaso, não? Parte de descaso, a legislação às vezes deixa brechas para que a coisa possa acontecer. Então, uma coisa vai levando outra. Às vezes, se sabe que pode ter um trâmite um pouco a mais, pode se levar um pouco mais à frente, porque, assim, a legislação não vai pegar tanto. Então, dessa forma, a gente acaba simplesmente deixando acontecer. Não é, por exemplo, como uma recuperação de floresta, né? Não. Porque se você quiser, a floresta você recupera. Sim. Nós já vimos, por exemplo, na questão da Mata Atlântica, muitos dos pontos dela... Já voltaram. 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 Já vimos belíssimos exemplos, inclusive, que poderiam ser tomados e continuados. A natureza consegue por si só. E quando o governo entra também na questão... uma conservação, uma conservação, eles estão dando um bônus, um dinheirinho para a preservação para o proprietário de terra. É um incentivo. E esse incentivo tem agradado por demais. E depois que o cara faz, então, hein? Fica melhor, assim, ele começa a ter consciência da importância desse ato. Porque, assim, lógico, ele é um fazendeiro, ele é um proprietário de terra, ele precisa ter a forma de ganhar dinheiro dele. Mas quando ele vê a mata voltando, os animais retornando, essa consciência também bate. Então, ele acaba tendo esse cuidado de vou fazer de novo. Eu preciso ter esse controle da minha região para que ela possa ter, sim, aí, a alergia... Minha canetinha querendo cair aqui. Mas continua, por favor. Eu até perdi hoje. Tudo bem. Mas é isso, né? Basicamente é isso, né? O dono da área rural, ele acaba voltando. Ele vai se interessar também, porque além dele receber esse benefício do governo... Descobre que a água que tinha acabado no sítio voltou a acontecer. Os animais que um dia o pai dele relatou, ele viu na infância, estão lá novamente. Então, isso também mexe com a pessoa. De modo geral, você tem aí um incentivo positivo quando você torna essas áreas não só produtivas, como também ambientalmente mais próximas. Será que na Amazônia, por exemplo, onde nós vimos grandes incêndios e tudo mais, e eles acontecem praticamente todos os anos? Todos os anos. É obrigatório. Quase sempre, pelas matérias que eu vi, não só pela denúncia do presidente, não. Não acredito que a Zona ONG também fosse colocar fogo lá, mas, certo, também não tira a culpabilidade, não. É, o grande problema que nós temos, porque assim, a natureza, como é que a natureza faz fogo? A natureza faz fogo, não é com fósforo, não é com sol. A vegetação seca favorece a químio, tem um combustível. Mas como é que eu faço fogo na natureza? Raio. Raio. O cerrado pega fogo naturalmente quando? Na época da chuva. É verdade. Porque eu não tenho ignição, eu não tenho um fósforo na natureza. Então, quando o cerrado pega fogo, que é na época da chuva, ele é mais controlado. Por quê? Porque aquela vegetação está seca, começa a chuva, ele começa a ficar ensopada, e aí vem uma fagulha daquele raio, aquilo pega fogo. Na época da seca, o inverso. Eu vou poder pegar fogo de qualquer jeito. Vamos ver um pouquinho de Amazônia. Menos de um minutinho. É uma matéria do Correio do Povo, né? Ela foi feita em agosto, que é o mês onde o fogo pegou para valer mesmo. E é sempre, todo ano, nessa época mesmo, né? E ele mostrou imagens ali de um satélite da NASA e ainda trouxe dados do INPE. Coloque aí, por favor. O número recorde de queimadas na Amazônia e a escalada de declarações polêmicas das autoridades brasileiras chamaram a atenção do mundo nesta quinta-feira, 22 de agosto. A floresta amazônica, considerada o pulmão do planeta Terra, sofre desde o final de julho com queimadas que podem ser vistas no espaço, segundo fotos do satélite Aqua, divulgadas pela NASA. O problema é recorrente, mas o número de focos de incêndio cresceu 70% até o dia 18 de agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2018, segundo dados do INPE. É muita coisa, né? É muita coisa. Mas tem um primeiro erro, né? Bom... Amazônia nunca foi o pulmão e nunca será. Assim. Se a gente for pensar em fisiologia humana... Isso vem lá de... Muito. Você aprendeu isso na escola. Se a gente for pensar em fazer uma analogia com a fisiologia humana, se a Amazônia é o pulmão do mundo, então está faltando o outro lado do pulmão. Nós temos dois. A Amazônia seria o pulmão todo? O planeta todo depende só da Amazônia? Seria impossível. Então, toda a quantidade de oxigênio que a floresta consegue produzir, ela consome. O que a Amazônia significa hoje no seu todo? Digo, para o próprio planeta. Primeiro, a riqueza de biodiversidade. E nós temos uma região, se a gente for pegar o mapa mundo, a gente tem uma região. A Amazônia faz parte ali, junto dos trópicos, de uma região, a savana africana. Então, nós temos uma linha de vegetação. Sim. Então, a Amazônia faz parte dessa linha e, assim, para nós, a importância dela vai ser, principalmente, nosso território. Então, o território brasileiro, com vegetação própria, com uma fauna própria, riquíssima. Além de que, nós vamos ter ali também população indígena, fonte de pesquisa, como eu falei lá no comecinho. Amfíbios são descobertos todos os anos na Amazônia. Os animais têm importância ecológica, mas também podem ter importância médica. Pode ter importância para várias outras áreas. Então, a preservação da Amazônia também depende disso. não é só porque é bonito, mas é porque ele tem outros interesses que isso só o estudo vai mostrar. O Brasil, hoje, está se preocupando cada vez mais com o estudo. O Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia estão colocando, injetando dinheiro para que isso possa acontecer. E pesquisa não é da noite para o dia. Ela vai ter um tempo. Então, o pesquisador não se forma de uma noite para o dia. Eu preciso de anos de pesquisa, formando aquela pessoa, para que a pessoa possa ir lá. Então, isso também é importante. A gente precisa lembrar que a Amazônia tem a sua importância, primeiro, por ser nosso território, a soberania nacional. Segundo, ela é uma área de vegetação riquíssima e que ela deve ser preservada só por isso. Além disso, ela pode ter aí outras coisas que podem ser, como, por exemplo, medicação. Veneno de aranha serve para fazer remédio para coração, para dor. Então... Peraí, quantas plantas nós não temos lá que são medicinais? Eu estou falando do menor, que são só os animais. O que mais você conhece que é esses animais rios aí. Mas, se eu for falar em plantas, a quantidade, tanto que a gente tinha ONGs aqui que vinham fazer exatamente isso. Então, qual é o interesse do mundo em ficar de olho na nossa Amazônia? Bom, a primeira parte é porque eles tiraram deles. Não existe mais vegetação naquelas regiões. O que eles tinham que arrebentar, eles tiraram. Agora, tem que ficar olhando para o de alguém. E existe interesse a mais. Eu derrubei a minha floresta. Mas, eu vou cuidar da sua. Por favor, não derrube a sua. Eu vou cuidar da sua. Eu não limpo a minha casa, mas eu quero limpar a sua. Então, é mais ou menos isso. E, além do interesse que a gente tem, aquela região é muito grande, é muito rica, ali tem minério, ali tem uma série de outros materiais que são de interesse em soberania nacional. Então, cabe a nós também nos preocuparmos com isso, com o que tem ali dentro. Ali debaixo daquela terra tem outras coisas. O que eu fiz, eu não compro. Eu não quero que você faça. É igual a questão dos incêndios, né? Sim. Falam muito, mas nós tivemos incêndio em Portugal, nós tivemos incêndio... Na Califórnia. Como é que chama? Na Espanha. E o da Califórnia. Aliás, bota esse da Califórnia aí para a gente dar uma lembrada nele também. Mais de 4.500 bombeiros continuam lutando para controlar os grandes incêndios que ocorrem há quase uma semana. As autoridades chegaram a nomear o fenômeno como Kincaid. O fogo já devastou mais de 30 mil hectares da região vinícola do condado de Sonoma, no norte do estado americano. Mais ao sul, em Los Angeles, outro grande incêndio atinge bairros onde moram diversas celebridades, como o jogador de basquete Lebron James, que teve que abandonar sua casa, localizada nas colinas próximas à cidade. As equipes de resgate estimam que o calor, a seca e as ventanias devem continuar por mais alguns dias e serão necessárias semanas de trabalho para que o fogo seja completamente extinto. Isso foi no final de outubro, agora? Foi ontem, como diz o outro, né? Foi ontem, literalmente. E assim, a ação antrópica, a ação humana, isso não pega fogo sozinho. Está seco? Está seco. Mas isso não pega fogo sozinho. É o fogo nosso do Cerrado aqui, né? Eu preciso de uma ignição. Que Brasília todo ano enfrenta e uma simples bituca de cigarro que o cidadão joga lá. Mas eu sou consciente ecológico, mas joga a guimba de cigarro para fora. Então não. Ah, eu não como carne, mas joga a guimba de cigarro para fora? Então não faz sentido. Uma situação dessa não pegava fogo desse jeito. Está seco? Está, mas não existe combustão do nada. Eu preciso de um ignitor. Quem começou esse fogo? Só a vegetação seca, só o calor e o vento não faz isso sozinho. Se você pegar uma grama seca, botar debaixo do sol e botar um ventilador do lado, ela sozinha não vai pegar fogo. Não tem como. Fica muito complicado. Então é ação antrópica. De alguma forma o homem vai lá e começa isso de alguma forma. Pode ser criminosa, pode ser acidental, mas acontece. meu Deus. Nós temos que ser vigilantes. Constante. E às vezes nem essa vigilância dá muito certo. Nesse caso do óleo, por exemplo, derramado a 700 quilômetros em mar aberto, lá perto do Nordeste brasileiro. Lá perto do Nordeste brasileiro. 700 quilômetros não é perto, é um bocadinho longe. Em alto mar, você é mais longe ainda, em linha reta. Meu Deus do céu. E aí, de repente, as tuas praias começam a ganhar. E esse óleo ele é mais denso, né? Depois de ele ser um óleo cru, ele é mais denso, então ele não aparece por um tapete. Ele consegue enrolar como se fosse um rocabole, poxa. Então, assim, ele não vai por sobre a água, né? Ele vai na metade do corpo d'água. E aí é que tá, né? Com todo o óleo, ele vai ocupar uma área muito grande, ele vai evitar que as plantas que estão naquela região, corais, os animais que vão sofrendo, que a gente já viu, sofrer. Então, é óleo. Assim como a gente deve ter cuidado com descarte de óleo em casa, né? Não jogar na pia direto, esse óleo não é diferente todos os dias. Quem tem o cuidado de pegar a garrafa pet, colocar o óleo lá dentro e colocar isso no lugar propício, é mais fácil despejar diretamente no ralo da cozinha. Ele, ao invés de entupir os encanamentos, ele pode virar sabão que nem para o futuro, né? Sim. Nós temos algumas... A avó fazia sabão assim. De óleo, né? De óleo. Não, aqui nós temos o Major Charles, né? O Charles, que agora parece que... Mas o Charles tinha um grupo, mas que depois sobradinho por ali, né? Que ele pedia, ele juntava os óleos usados... Para fazer sabão. Para produzir um sabão. E dar um sabão branquinho, bom, menino, né? Então, assim, reutilizando esse material. Se quiser, dá para reutilizar, né? Agora, se fala muito, se combate muito, mas pouco ou quase nada se pode fazer. Você atira, por exemplo, foi um navio grego. Já o navio grego já estão provando que ele passou quando o óleo já estava derramado. Alguém colocou. A verdade é essa. Alguém colocou. Agora, cabe a nós tentarmos achar quem é o culpado, porque precisa de um culpado. Esse óleo não apareceu do nada. E, para as praias, é cuidar, monitorar, para que a gente possa agora ter esse cuidado de tirar o máximo possível desse óleo do nosso litoral. É porque eles tentam debater, tentam trazer o assunto. Eu estava vendo, o Senado fez agora, esses dias para trás agora. O programa Eco-Senado que registra ali a audiência pública sobre o vazamento desse óleo. Agora, é bom debater e tal, buscar alguma coisa. É importante, precisa se debater. Tem que ter uma solução. Coloque aí o programa Eco-Senado, uma partezinha dele específica, por favor. As primeiras manchas de óleo apareceram no dia 30 de agosto na Paraíba. De lá para cá, o petróleo já atingiu mais de 150 praias nos nove estados do Nordeste. O representante da Marinha do Brasil disse que o desastre ambiental nas praias do Nordeste é inédito. De um lado, por sua duração. Se passaram mais de 45 dias desde o primeiro registro de manchas de óleo na praia, que foi feito no município de Conde, na Paraíba, no dia 30 de agosto. E também por sua extensão. 2.250 quilômetros da costa brasileira já foram atingidos. Nós temos uma bala perdida, um projetil que se espalhou em toda a costa brasileira. Nós temos o projetil e temos a evidência. Nós estamos procurando a arma. E quem usou essa arma? Seja de onde vier, se está prejudicando a costa brasileira é uma responsabilidade do Estado brasileiro. E eu não tenho nem dúvida que inicialmente não dá importância a isso, foi que dificultou. Estamos diante de um crime ambiental, que também será investigado pelo Ministério Público. Já foram retirados de praias nordestinas mais de 200 toneladas de bordas de olho. E em um acidente desse tipo em lugares remotos chamados offshore, os especialistas em oceanografia afirmam que cerca de 40% do material despejado evapora em razão da sua alta volatilidade. E desses 60%, senador, muito também se perdeu antes de chegar à costa. Então, o que conseguimos ver, o que conseguimos constatar de danos a fauna e a flora, que são danos gigantescos, representam apenas uma parte do que aconteceu. Interessante isso que foi dito, hein? Se uma boa parte evapora, é por isso que ele chega mais concentrado a ponto de poder ser enrolado quando em grande quantidade? E assim, e foi o que ele falou, o efeito já está lá. Dizer que tem que fazer uma coisa, tem, tem que ser feito. Mas também tem que se descobrir de onde veio esse óleo. Se foi criminoso, se não foi... Porque de onde veio, pode vir mais, né? Exatamente. Se eu não descobrir quem fez, que me garante que depois que eu fizer toda a limpeza, ele não vem e coloca outra vez. Então, isso também tem a ver... A gente não tinha nem sequer a noção de quanto o óleo foi derramado. Exato. A gente não sabe, na verdade. Passou nove estados. A gente sabe que o que está lá é visual. Se alguma coisa já está mais a fundo, a gente não vai descobrir. Se ele chegou em seu óleo oceânico, a gente não vai descobrir. Já chegou agora no Espírito Santo. Já chegou no Espírito Santo. E está pegando exatamente aquela região de desova, de tartaruga. Exato, de tartaruga. Que eles têm um trabalho maravilhoso no Espírito Santo para tratar. Para tratar, exatamente. Então, e assim, e a gente se preocupa muito com a desova porque ela está ali pertinho. Mas e toda a fauna ao redor que não vem na praia? Esse óleo está se deslocando em grande quantidade. Ele é uma malha. Então, qualquer animal, qualquer planta marinha que tenha contato com aquilo, já está contaminado. E dependendo, ele não consegue nem subir para demonstrar. Ele vai simplesmente afundar e acabou. Se não me engano, acho que foi no Maranhão. Eles pegaram, inclusive, provas mostrando, abrindo peixes e crustáceos ali. Já mostrando a contaminação que já estava ali dentro. Já haviam... Já tinha ingerido esse material. Esse um estrago ambiental deste, qual é a proporção dele para afetar e continuar afetando? Bom, para afetar, ele vai continuar. Enquanto, a gente não sabe, a gente volta a dizer, a gente não sabe o quanto de óleo que caiu ali dentro. A gente sabe que o óleo apareceu e aí se tem esses números todos. Mas, para o futuro, esse óleo, esse óleo, se ele chegar no solo oceânico, tudo que tiver ali, o que tiver contato com o sol e tinha vida, vai morrer. É uma camada de óleo, não respira, vai morrer. E a gente, sem descobrir aonde está o defeito, quem fez, que não garante que isso não vai acontecer novamente. Ele pode lançar de mais longe, pode lançar de mais perto, então, esse problema continua acontecendo. Chegaram a fechar abrólhos, depois já parece que reabriu, parece que o estrago não foi tamanho. Não foi tão grande, mas continua. E cabe a nós, a toda a população, estar ali ajudando. A gente viu as pessoas da região indo lá e ajudando. Então, assim, isso também é um demonstrativo que a gente está interessado em mudar. Nós falamos de grandes tragédias. Você pega uma abromadinha, uma ariana, você pega esses incêndios da Amazônia, um derramamento de óleo como esse, que presume-se que o navio que descartou esse óleo tinha lá duzentos e tantos metros de comprimento por cinquenta de largura. não via a proporção de profundidade dele, mas deve ter óleo aberto ali para chegar a duzentos. Meu Deus do céu. Os números são assustadores. Agora, tem coisas da natureza que nós próprios também vivemos atrapalhando. Você citou o óleo de cozinha que nós jogamos simplesmente na pia de cozinha, joga lá o detergente em cima e acha que resolveu o problema e não resolveu. Não resolveu. A própria PET, a garrafa PET, que a gente faz milhares... Rapaz, ela é um grande escândalo mundial, não é? Todos esses... São milhões feitos por dia. Essas xingentes que nós temos aí. E eu, como biólogo, ando quase o Brasil todo. Não tem lugar que você não veja uma garrafa PET jogada no chão, jogada numa região de preservação. A gente tem que começar a ter essa consciência desde já. Nós estamos perdendo o tempo de consciência. nós já perdemos o tempo. A educação é ruim, é ruim. Mas assim, como tudo, não dá para ser 100% perfeito. A gente tem que fazer o plástico? Tem, mas vamos começar a reutilizar esse plástico. Se você faz 500 mil garrafas por dia, vamos tentar reaproveitar, não é só pegar a garrafinha e jogar no lixo. Você andando aqui no chão, você vê, gente, que acaba de ver uma garrafa e joga pela janela. Verdade. Essa pessoa tem, às vezes, adesivo no carro escrito só a favor da natureza. É por isso que raramente você vê latinhas, por exemplo. Porque a galera ainda coleta para poder reutilizar. Tem gente recoletando porque ela é super reaproveitada. Esse plástico você pode reaproveitar fazendo corda, você pode fazer artesanato. E tem várias formas de se reaproveitar. O descarte correto dele, a separação do lixo ser correta. A gente não tem usinhas que trabalham com isso. A gente precisaria de mais material, mais pessoal, pessoas com interesse em fazer. As coletivas que dizem exclusivamente plástico. E ela não é fácil de ser armazenada, né? Não. Mesmo que você prense aquilo, ele é um bloco. Meu pai era representante da Antártica, no interior de São Paulo, e naquela época era só vidro. Só vidro. Eles vinham, inclusive, empalhados. Olha mesmo. O tipo de capim comprido assim, né? E a garrafa vinha dentro, em sacas. Como a gente vê hoje, vinho. Isso. Então, mas naquela época, as garrafas quebradas eram todas armazenadas e devolvidas para a fábrica. E fazia vidro de novo. Fazia vidro de novo. Agora, como é que você vai encher com aquelas pedras? Só se triturar, né? É, tritura. Tritura. Sim, existem outras formas. Existem outras formas. Agora, isso também cabe investimento, interesse. Nós não dizemos assim, ah, para a natureza, tem que combater. Tem que combater, mas e a solução? Dizer que está ruim, a gente já sabe. A gente tem que começar agora a falar das soluções. Além dessas pets que a gente joga aos borbotões fora, qual outra coisa que mais acontece dentro dos nossos lares que poderia ser evitado? Já falou do óleo, já falou das pets. Óleo, a pet, o plástico, de modo geral, a sacolinha plástica que hoje em dia tem... Mas os borbotões, né? Então, as sacolinhas são realmente um lixo que não leva 400, 500 anos para ser degradado. Você vai numa cachoeira em Brasília você vai achar que quando a água vem mais forte você vai achar plástico em um canto ou outro. Ou seja, a pessoa que está indo se deslocar para ver um ambiente natural não tem o cuidado de simplesmente recolher seu lixo. Reuso de água. Brasília chove em um período enorme. A gente não utiliza água para nada. A gente usa água potável para dar descarga. Tem gasto maior do que esse. Você está pagando uma água cara porque ela não é barata. E paga entrada e saída. Entrada e saída. Porque se você gastou aqui eles cobram também o despejo dela. O despejo do esgoto. E aí você está jogando essa água fora. Você vê os prédios sendo construídos e quase nenhum prédio se preocupa com água de reuso. Água de banho. Essa água, se ela for bem tratada ela pode ser reaproveitada. E cadê? Então também falta esse incentivo para a reutilização de materiais simples como por exemplo a água. Você como professor o caminho é a educação? Sem dúvida alguma. É ensinar a meninada? Desde mais novinhos. Porque se você pegar um pai que joga alguma coisa pela janela e o filho ouve na escola que não pode na hora que o pai baixar ele fala na hora. Baixar o vidro para a gente na série pai não faz isso que a professora disse que não é bom. Faixa de pedestre em Brasília só pegou na época. Todo mundo desrespeitando. O Detran foi para as escolas. de Brasília e ensinou a meninada. E eles falam na hora a criança não tem essa preocupação. Mas chamava o pai na responsa a mãe na responsa você não parou na faixa. Resultado? Precisa fazer uma campanha dessa de novo porque a meninada... E isso o papel do biólogo é importante que o biólogo ele não é só a ponta da pesquisa ele também é o professor do ensino fundamental. Ele pode ensinar lá no comecinho desde pequeno preocupação com a natureza preocupação com os cuidados com o lixo de casa água de reuso a garrafinha pet então se a criança começa a tomar essa consciência desde já com certeza ela muda os mais velhos. Os mais velhos dificilmente aprendem sozinhos. A educação é a base. É a base. Sem educação a gente não faz... Pior que nós começamos a construção pelo telhado e telhado de vidro. É, e telhado de vidro. Mas a gente aprende e temos aprendido. O governo tem mostrado interesse cada vez mais em alterar... Você acha que o governo está preocupado com isso? Ele tem muita preocupação. Ele não pode se preocupar só com uma ponta. Ele já teve Brumadinho, ele já teve Mariana, ele já teve o óleo, as queimadas, segurança, saúde. Então é um compêndio, não é só uma coisa. Mudar a cabeça. Mudar a cabeça. Só a lei não resolve. Só a lei não resolve, porque para isso existem pessoas que vão contra a lei. A gente sempre vai ter aquele que é contra a lei. Não importa que lei que seja. Professor Vinícius Pereira, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Um bom papo. A gente tem que realmente preocupar com essas coisas. Sem dúvida. A gente fala muito do desastre em si. Mostra imagens do desastre. Mas não temos muita preocupação em mostrar como prevenirmos. Como prevenir. Como não chegar em certos. E também fazer. É. Se a pessoa vai lá e faz, é aquela história da formiguinha, né? Ela está fazendo a parte dela. Se cada um faz a sua, esse formigueiro fica grande. É verdade. É o beijaflor apagando o incêndio. Apagando o incêndio. Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Pode te ver. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Vamos fazer um só sobre animaizinhos, vamos? Opa! Que é esta área sua, né? Era petologia. Na verdade, assim, eu trabalho com herpeto, mas a minha área de trabalho são todos os animais peçonhentos. Então, vamos pegar nessa área. É bacana. Deve dar um belo de um programa, né? É bacana. Tem muito tomado dele. Até porque a gente é perito tem uma aranha que ninguém faz isso. É verdade. Aranha é armadeira. É, né? Se você botar o pé, ela se abre. Ela abre de pé. Por isso que ela vem, né? O nome de armadeira. Vamos trazer umas imagens dessa? Vamos? Me ajuda? Com certeza. Fazer um programa específico? Tranquilo. Está combinado. Obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço. Vamos fazer esse programa, hein? É legal. Grande abraço. Vamos fazer esse programa.